A Fine Decor fica no Shopping Welcome Center com horários especiais abertos de domingo a domingo pra você com estacionamento grátis, praça de alimentação e olha, além de móveis, você encontra aqui diversas opções de presente. Inclusive, fica aqui o convite para você vir e fazer a sua lista de casamento aqui na Fine Decor. Agora, um detalhe que faz toda a diferença e que faz muito sucesso na Fine é o fato dela ser a que tem exclusividade de uma linha top da Budmeyer, que é essa daqui que você tá vendo, que a gente tá apresentando pra você, que é a Luxus. Essa é a top de linha da Budmeyer, tá? Só que tem um preço muito acessível já e claro que tem toda a qualidade pra você da Budmeyer, do toque, né? A questão de ser um produto 100% nacional, com detalhes, é muito bem acabado, né? Inclusive com alguns detalhes feitos à mão. Então, a questão é a seguinte, por que eu tô querendo enfatizar pra você nesse comercial? Porque além de ter um preço já super bacana, aqui na Fine está com 30% de desconto pra você. Linha cama e banho Luxus Budmeyer com parcelamento em até 10 vezes sem juros. É para aproveitar agora, já venha pra cá, venha conhecer também, tem uma linha de mesa aqui completa. E detalhe, eu quero que você vá lá e siga a Fine Decor nas redes sociais pra você sempre ficar por dentro. Lá na rede social e também aqui na UpTV das novidades da Fine Decor. Aproveita!